Olá, vamos a nossa reflexão de hoje. O título é um gesto de vaidade, baseado no texto de Daniel capítulo 4 de 1 a 37. Abra sua bíblia neste texto, leia este capítulo todo. Versículo 30 de Daniel capítulo 4, ali nós lemos, falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Um pequeno poema, tudo que eu fizer nesta vida, seja grande ou pequeno, há de ser para ti Senhor, há de ser para o teu louvor, só tu és bom e fiel, o que somos ou fazemos para que possa sair direito, precisa ter o teu toque perfeito. Nabucodonosor foi um dos maiores conquistadores da antiguidade, o grande império da Babilônia teve sua era de esplendor e rara beleza. As pessoas vinham de longe para conhecerem uma das sete maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. Havia progresso, beleza, força, tudo do melhor reunida em seu reino. Mas o grande problema de Nabucodonosor é assim como o da maioria dos homens mais influentes era a baidade. Julgava-se o mais sábio estrategista e administrador de todo o mundo. Ninguém o superava. Quando alguém começava a pensar que é alguma coisa, quando começa a pensar, já começou a cair. Deus mostrou em sonho para ele o que lhe iria acontecer. Quando a vaidade do rei chegasse ao extremo, lhe seria tirado o reino e ele iria agir como um animal. Sofreria um problema mental que o faria pensar e agir como um quadrúpede herbívoro. Comeria erva. Os pelos do corpo cresceriam como as penas da águia. Seria molhado do orvalho do céu e as suas unhas ficariam como as das águias. Ele viveu tudo isto no dia em que olhou para a cidade de Babilônia e exclamou Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ele ainda falava estas palavras quando toda a profecia dos sonhos se cumpriu E passaram-se sete anos até que lhe voltasse o entendimento. Então a primeira coisa que Nabucodonosor fez após retornar ao palácio foi escrever o seu testemunho para todas as nações. Sim, e para todas as línguas do seu reino. Encerrou sua narrativa acerca da maior lição que aprenderam na vida, dizendo Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico o Rei dos céus, pois ele pode humilhar aos que andam na soberba. Quando se conhece o Senhor da glória, não há lugar para a vaidade. Vamos orar. Pai, eu quero ter um coração reconhecedor da Tua grandeza. Quero, enquanto viver, proclamar e cantar a Tua majestade. Só Tu és sábio e digno de glória. Amém. Que linda reflexão. A vida de Nabucodonosor, o sonho que ele teve, como Deus lhe mostrou, como devemos ser humildes, serviu de testemunho para todos. Para todos os povos, tribos e nações, todas as línguas, saberem que há um único Deus, que é digno de glória, de honra, de louvor, de majestade. Só Deus. A Ele toda a glória. Devemos ser humildes. Devemos buscar ao Senhor, em primeiro lugar, honrá-Lo, adorá-Lo, serví-Lo e tudo fazer para a Sua glória. Que Deus te abençoe. Que todos os dias você possa fazer a devocional conosco, lendo a Palavra de Deus e crescendo espiritualmente. Deus te abençoe.